Bom, hoje nós vamos ter uma aula muito bacana de biologia e química. Por quê, pessoal? É o seguinte, vamos falar sobre citologia e sobre ligações químicas. Por que isso? Citologia é assunto certo do Enem. Caiu em 2016, na primeira aplicação, na segunda aplicação e caiu em todos os outros anos anteriores, pelo menos uma questão que envolvesse conhecimentos de citologia. E, na verdade, pessoal, nós vamos também usar a base da citologia para depois estudarmos histologia, fisiologia. Então, se a gente não tiver com uma base forte agora, a gente pode ter dúvidas lá na frente. Então, por isso, eu decidi fazer uma revisão de citologia, que inclusive é assunto agora dos nossos alunos da semana 3. Então, pessoal, é mais uma oportunidade de fazer a revisão desse assunto tão importante. Ligações químicas também. Hoje nós vamos falar sobre as ligações intramoleculares. Na nossa quarta semana, nós vamos estar trazendo as ligações intermoleculares. Mas, pessoal, é o seguinte, vamos apresentar hoje um pouquinho sobre a tabela periódica, tudo o que é relevante sobre ligações químicas para você levar para adiante. Porque isso também é a mesma coisa, assim como acontece com a citologia, nós vamos usar esses conceitos de hoje mais para frente, em química orgânica, química inorgânica e por aí vai. Então, resumindo, a aula de hoje é mega importante. Essa revisão aí para os nossos alunos e para quem é nosso aluno que está nos acompanhando aí, também vai ver algo bem interessante que nós vamos trazer para vocês hoje. Bom, então, vamos começar com a biologia linda e maravilhosa. É o seguinte que eu trago para vocês, é isso aqui. Nossos alunos, eu tenho certeza que já vão estar pensando aí, caramba, eu estou vendo duas células diferentes e uma célula é animal e outra célula é vegetal. Exatamente, pessoal, alunos da Alma Força já conseguem reconhecer aí as diferentes células e diferentes organelas de cada célula. Isso é muito importante para o Enem? Sim. Porque o Enem, ele também cobra figuras, ele também cobra esquemas, então pode ser que ele cobre aí um esquema de uma célula de origem animal ou de origem vegetal e queira fazer alguma coisa, alguma questão relacionada a isso, ok? Então, eu tenho certeza que vocês já viram as diferenças aí, nós vamos falar sobre cada uma das organelas, sobre cada uma das funções que elas exercem, porque em citologia é isso que o Enem cobra. O Enem quer saber de você quais são as organelas existentes na célula animal, na célula vegetal e quais são as funções que elas exercem. Tem questões, nós vamos resolver questões também anteriores, que são mais tranquilas, bem mais diretas e outras que você precisa dar uma pensada. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre assunto aí que muita gente ainda não viu, que é sobre um DNA mitocondrial e o DNA dos cloroplastos. Então, fica aí com a gente que nós vamos falar sobre esse assunto que também foi questão do Enem. Seguinte, vamos lá para as células então. Galera, essa célula aqui, você está vendo uma célula mais uniforme, claro que nós temos vários tipos de célula, por exemplo, os neurônios, que são as nossas células nervosas, não tem essa carinha aqui. Tem essas organelas? Sim, mas não tem exatamente essa carinha, mas isso a gente vai ver nas outras aulas em fisiologia e histologia. Esse é o esquema básico de uma célula animal e aqui é o esquema básico de uma célula vegetal. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas organelas que você tem que reconhecer. Nós vamos falar sobre as organelas principais, aquelas que existem apenas na célula animal e aquelas que existem apenas na célula vegetal. Então, vamos lá, começando aqui, temos a membrana plasmática. Pessoal, nós temos a membrana plasmática presente nas duas células. Aqui está representada por essa corzinha um pouquinho mais acinzentada ou mais azulada, dependendo de como vocês estão vendo aí. Então, a membrana plasmática está sim presente em ambas as células e qual a função básica dela? Claro, pessoal, proteger a célula, que é algo crucial aí e permitir a permeabilidade seletiva. Ou seja, não é qualquer coisa que entra e nem qualquer coisa que vai sair da minha célula. Por isso, eu tenho que ter uma membrana com essa permeabilidade seletiva. Vamos pegar, então, essa membrana aqui de origem animal. Se nós pegássemos um pedacinho dela aqui e ampliássemos, nós iríamos ver algo parecido com esse esquema aqui. Nós temos uma membrana fosfolipídica, ou seja, nós temos fosfolipídios aqui, uma dupla camada fosfolipídica, ou seja, eu tenho essas cabecinhas aqui dos meus fosfolipídios tanto na parte interior quanto na parte exterior da minha célula. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Essa forma aqui, ok? Como se estivéssemos vendo assim. E aí, o que são essas bolinhas aqui, essas figuras aqui? O que é isso? Essas são as proteínas, pessoal. São proteínas de membrana. Elas podem ser transmembrana, como eu estou mostrando aqui. Ou seja, ela passa pela membrana inteira ou pode estar só na área interna, só na área externa. Não tem problema, mas essas proteínas são fundamentais também para o transporte de substâncias. São elas que vão ser responsáveis aí por permitir a entrada e a saída de certas substâncias. Por exemplo, as aquaporinas aí que nós temos, que são as proteínas que permitem a saída e a entrada de água na célula. Mas isso aí não é tão importante com relação ao Enem. Importante saber que nós temos, sim, proteínas associadas à nossa membrana plasmática. Outra coisa que é bem importante, pessoal, é isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, que é o glicocálice. E aí, qual é a função disso aí, desse glicocálice, pessoal? O glicocálice, ele é muito importante para o reconhecimento celular. Inclusive, lá na nossa semana, mais na frente, que nós vamos falar sobre imunidade, nós vamos ver a importância desse cara aí. Muitas vezes a gente consegue reconhecer o reconhecimento das células, o reconhecimento de células, inclusive invasoras, se dá pelo meio do glicocálice. Cada célula tem um glicocálice, cada tipo de célula tem um tipo de glicocálice diferente. Então, os glicocálices são muito importantes para o reconhecimento celular. Ok? Bom, falamos da membrana que está presente nas duas células. Falamos um pouquinho da membrana animal, plasmática animal. Agora, vamos falar sobre o núcleo da célula, que está representado por essa estrutura em rosa aqui, pessoal. Também presente nas duas células. E o núcleo é fundamental, é onde está o nosso DNA, material genético da célula. Ele é fundamental para o controle das funções celulares. Então, dentro do núcleo, nós temos o nucleolo aqui também, que é a parte onde está a intensa síntese de proteína e tudo mais. Mas, mais, isso não é tão importante para o Enem. O mais importante é, de fato, o núcleo, que é responsável pelo controle das funções celulares. Então, representado aqui por rosa. Em volta desse núcleo, vocês estão vendo uma estrutura aí em azul, que são uns achatadinhos aqui. E o que é isso, pessoal? Também presente em ambas as células. Aqui, nós temos o retículo endoplasmático. Endoplasmático. E aí, o que nós temos de peculiaridade nesse retículo endoplasmático? Ele tem dois tipos. Ele pode ser rugoso, ou granular, ou pode ser liso também. Qual é a diferença? Vê se vocês conseguem observar que aqui eu coloquei umas bolinhas nesse retículo endoplasmático. E o que são essas bolinhas? Eu estou apenas decorando o meu retículo endoplasmático? Não! Eu estou colocando ribossomos. Ribossomos. Então, significa que o meu retículo endoplasmático, ele é chamado de rugoso, porque ele tem rugosidades. Ele tem essas bolinhas presentes, que são os ribossomos, que estão completamente associados com a síntese de proteínas. Pessoal, então é o seguinte, sempre que o Enem tratar a questão de retículo endoplasmático rugoso, a resposta vai estar associada com a síntese de proteínas. Ok? Claro que o retículo, ele também é responsável por transporte de substâncias? Também. Mas isso também vai acontecer no retículo endoplasmático liso, por exemplo. Também vai acontecer em uma outra organela que vamos ver adiante. Então, o principal é isso aqui. E o Enem, ele sempre cobra, pessoal, aquilo que é característico de uma determinada organela. Ele não quer saber o detalhe, aquela nota de rodapé que a gente vê em livro, de repente. Ele quer saber realmente o clássico, qual é a função clássica daquela organela. Assim como acontece com os outros conteúdos que nós vamos ver. É por isso que o Dama Força trabalha dessa forma. Bom, então falamos sobre o retículo endoplasmático rugoso, que está presente em ambas as células, animal e vegetal. E aí, pessoal, depois nós vamos ter logo seguido ao retículo endoplasmático rugoso. Ele vai perdendo esses ribossomos. E nós temos, então, o que nós chamamos de retículo endoplasmático liso. E qual é a função do retículo endoplasmático liso? Eles são responsáveis pela síntese de lipídios. Então, olha a diferença. Enquanto o rugoso eu tenho a síntese de proteínas, porque nós temos os ribossomos presentes, no retículo endoplasmático liso nós vamos ter síntese de lipídios. E teremos isso aqui, pessoal, que eu acho que um dia pode ser uma questão interessante do Enem, que é em relação à desintoxicação. O Enem pode cobrar alguma coisa relacionando à fisiologia. Por exemplo, o nosso órgão, que é o principal metabolizador de tudo aí, o fígado, ele está cheio de retículo endoplasmático liso, porque ele é o responsável por detoxificar o nosso organismo. Então, ele pode fazer uma questão associando isso aí à questão do retículo endoplasmático liso e o fígado, por exemplo. Também é responsável pelo transporte e armazenamento de substâncias. Pessoal, vou fazer um parênteses aqui, porque é o seguinte. Tudo que é produzido na célula, ele não fica ali espalhado na célula. Ele tem que ter algum destino, seja para fora da célula ou seja para dentro, para o próprio metabolismo intracelular. Então, pessoal, as coisas aqui, todas essas organelas, todas essas substâncias que são produzidas, sejam lipídios, sejam carboidratos, sejam proteínas, elas não vão ficar soltas aqui. Ou elas vão ser usadas pelas organelas, ou elas vão ser mandadas para fora da célula. E aí, essas organelas, da mesma forma, elas também não estão soltas aqui. Nós temos o citoplasma, só que no citoplasma nós temos o citoesqueleto. Certo, então nós temos lá os microtúbulos, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes em histologia e na fisiologia também. Por que eu falei isso? Porque o retículo endoplasmático, ele tem essa função de transportar. Muita coisa que é produzida aqui no nosso núcleo, vai ser transportada aqui pelo retículo e mandada para fora. Ou então vai ser até usado mesmo dentro da célula. Por isso, a importância do transporte. Só que como é uma função que cabe não só ao retículo, mas a ambos e também um pouquinho do complexo de gols, também faz a parte de transporte e secreção das substâncias, o Enem é muito mais provável que ele cobre aquilo que é peculiar, que é realmente função específica daquela organela, justamente para não dar muita margem de recurso ou alguma coisa assim. Então pessoal, só para relembrar aqui, retículo rugoso, síntese de proteínas e retículo endoplasmático liso, lipídios e desintoxicação. Beleza? Vamos lá então agora, falar sobre essa organela que é muito fofinha aqui, que está em roxinho, que está em ambas as células também, que é o nosso complexo de gols. Vocês também podem ver como o complexo golgiense, ou sistema de gols, sistema golgiense, tem esses outros nomes. E qual é a função clássica do complexo de gols? Armazenar e eliminar substâncias. Então, o complexo de gols é responsável por isso. Tudo que é produzido lá na célula, o complexo de gols, ele consegue armazenar, e depois ele consegue eliminar aquilo que precisa ser eliminado, aqueles excretas, enfim. As secreções são mandadas para fora da célula por meio do complexo de gols. Ele também, nossos alunos viram isso na aula, também é responsável por algumas outras funções bem interessantes. Processamento, às vezes uma determinada substância precisa ser modificada quimicamente, dentro do complexo de gols, de que isso é feito. Também a gente consegue ter produção de carboidratos no complexo de gols. E também, pessoal, olha isso aqui que interessante, a formação dos lisossomos e dos acrossomos, aquele ápicezinho lá do espermatozoide, também é feita por meio do complexo de gols. Bem interessante, né? Então, de repente também, pode ser que o Enem cobre algo sobre essas funções específicas do complexo de gols. Bom, galera, agora vamos falar sobre a organela que o Enem mais gosta. Adivinha? Se você tiver uma dica, se você não souber nada de citologia, encontrar lá uma questão de citologia e você, de repente, caramba, esqueci completamente as funções, caramba, retículo endoplasmático, complexo de gols, lisossomo, não lembro, não lembro de nada. Vai lá em mitocôndria e marca essa resposta, que a chance de você acertar é muito grande. O Enem adora mitocôndria, as questões que nós vamos fazer hoje falam sobre ela. Então, a mitocôndria é uma organela essencial para a vida da célula. É a organela onde o metabolismo, a energia, está tudo ali, pessoal. Por quê? Porque ela é responsável pela respiração celular. Então, é dentro da mitocôndria que vai acontecer a minha respiração. Na verdade, a respiração celular, ela envolve três fases. A glicólise, vou até colocar aqui. A glicólise, o ciclo de Krebs. E a cadeia respiratória ou a fosforilação oxidativa. Mas, esses pedacinhos aqui acontecem dentro da mitocôndria. Então, ela é essencial, pessoal, para a produção de energia da célula. É por meio dela que a gente consegue lá realizar a respiração celular, que é assunto, claro, lá na nossa semana de metabolismo energético. Bom, então, é claro que eu vou ter que ter mitocôndria, que são essas estruturazinhas aqui, que estão em laranja, tanto na célula animal, quanto na célula vegetal. Vamos falar algumas coisas muito importantes também sobre a mitocôndria daqui a pouquinho. Bom, pessoal, agora falando sobre uma organela que está presente somente na célula animal. Nós temos os lisossomos, que eu coloquei aqui em vermelhinho. Então, os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular. Então, tudo que precisa ser digerido, tanto o próprio lisossomo, quanto alguma outra organela, parte da reciclagem da célula, é o lisossomo que está à frente. Ele que vai digerir tudo, para que as coisas possam se renovar dentro da célula. Ele está presente somente na célula animal. Agora, outra estrutura aí, que está também relacionada um pouco a essa questão de digestão, mas, na verdade, degradação, são os peroxissomos, e eles estão presentes em ambas as células. Os peroxissomos, eles são responsáveis pela degradação de água oxigenada. Água oxigenada, nós já vimos que é muito tóxico para a célula. E é um produto de algumas reações que acontecem no interior dessa célula. Só que ela precisa ser degradada. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma enzima e a catalase. Lembrando que terminou em ase, pessoal, enzima. Então, vamos lá fazer aquele resuminho sobre enzimas. E aí, a catalase, ela vai ser responsável por degradar a água oxigenada, pessoal. Vai que, de repente, o Enem cobra alguma coisa. Nesse sentido, de repente, ele pode colocar uma questão envolvendo várias soluções e uma solução que acontece a degradação de água oxigenada. Pode ser até uma questão de química, inclusive, associada à biologia aí. Então, não podemos esquecer que a catalase é a enzima que está lá nos peroxissomos responsáveis pela degradação de água oxigenada. Se não fossem eles, nossa célula ali morreria porque a água oxigenada é muito tóxica para ela. Ok, pessoal? Então, coloquei aqui os peroxissomos com essas bolinhas aqui amarelinhas que estão, então, em ambas as células. E aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre aquelas estruturas que estão presentes apenas na célula vegetal. Só para lembrar aqui, ó, essas bolinhas que eu coloquei são as mesmas bolinhas aqui do meu retículo endoplasmático rugoso. São os meus ribossomos livres no citoplasma. Então, eu tenho ribossomos tanto ali associados ao meu retículo quanto livres no citoplasma também, fazendo a síntese de proteínas. Bom, pessoal, o que você consegue ver logo de cara aí nessa célula vegetal que a diferencia da animal é essa estrutura aqui que eu coloquei em cinza. Esse é o vacúolo. Nós também temos vacúolo na célula animal, mas ele exerce uma função tão irrelevante, digamos assim, que não é, inclusive, nem é cobrado no Enem e não é relevante de tratarmos aqui. Mas o vacúolo na célula vegetal, ele tem uma importância muito grande porque ele vai exercer todo o controle osmótico da célula. E aí, nossos alunos já assistiram as nossas aulas e viram lá tudo que nós falamos sobre osmose, sobre a difusão. E o vacúolo, ele está totalmente associado ao controle osmótico na célula vegetal. Outra estrutura que está presente apenas na célula vegetal é a nossa parede celular, que ela vai conferir proteção e resistência para aquela célula. E ela, pessoal, só para a gente lembrar, ela é uma parede celular celulósica. E lembrando aí que a celulose é um polímero da glicose, é um carboidrato, certo? Para finalizar, então, mais uma estrutura presente apenas na célula vegetal e é claro que essa aí é mega importante, vamos falar mais um pouquinho dela à frente. São os cloroplastos, que estão aqui representados por essas estruturas em verde, claro que vai estar em verdinho, porque eles têm clorofila. Clorofila é um pigmento verde. E eles estão completamente relacionados à fotossíntese, que também vai ser assunto nosso lá no metabolismo energético. Bom, pessoal, fizemos então uma revisão das células animal e vegetal, das suas organelas, das principais funções. Vamos então falar um pouquinho agora sobre uma peculiaridade que já caiu no Enem. Vamos resolver então questões anteriores. Vamos falar sobre as mitocôndrias e os cloroplastos. Pessoal, é o seguinte, o que que esses dois carinhas que nós vimos que têm funções completamente diferentes, a mitocôndria está responsável lá pela respiração celular, enquanto o cloroplasto pela fotossíntese, inclusive o cloroplasto nem existe na célula animal, o que que essas duas organelas têm em comum e que foi questão do Enem? Não só uma vez, mas várias. Ambas organelas possuem membrana dupla e DNA próprio. Como assim? Como assim você acabou de falar que o DNA, o nosso DNA está localizado lá no núcleo? Sim, o nosso DNA. Mas a mitocôndria e os cloroplastos têm o seu próprio DNA e ele é circular. Então nós temos, além do nosso DNA nuclear, nós temos também um DNA dentro das nossas mitocôndrias. E aí, tudo isso se relaciona à teoria endossimbiótica. Por quê? Porque lembra, pessoal, lá nas bactérias, fiquem tranquilos, se você não lembra, nós vamos ver isso em aulas posteriores aí da nossa semana, se eu não me engano, 4 ou 5. Nas bactérias, nós temos esse DNA circular que nós chamamos de plasmídeos. Então, por isso, existe a teoria endossimbiótica que considera que as células eucarióticas vieram das procarióticas e assim, sucessivamente, mas isso não é importante para a gente saber. O que vale é saber que as mitocôndrias, os cloroplastos, têm um DNA próprio, uma membrana dupla e mais, pessoal. O DNA mitocondrial, ele possui origem materna. Olha que interessante. É o seguinte, no momento lá da fertilização, no encontro do... Você tem um óvulo, vou colocar um esquema bem básico aqui, um espermatozoide. No momento em que o espermatozoide vai fecundar o óvulo, nós vamos ver em fisiologia, na parte de reprodução, que não é o espermatozoide inteiro que vai se associar ao óvulo para gerar o nosso embriãozinho. Certo? É apenas parte desse espermatozoide, que inclusive, o DNA dele não vai entrar no óvulo. Então, o que que isso vai gerar? Vai gerar um embrião apenas com o DNA mitocondrial materno. Esse DNA aqui, essa mitocôndria no espermatozoide não vai entrar aqui, não vai se associar. Ok? Por isso, eu tenho um DNA mitocondrial de origem materna, ou seja, o DNA da sua mitocôndria é idêntico ao DNA da mitocôndria da sua mãe, que é idêntico ao DNA da mitocôndria da sua avó, da sua tataravó e assim por diante. Por isso, nós também temos um DNA e uma célula morganela haploide, certo? Afinal, eu tenho apenas um Nzinho aí, que é de origem materna, mas isso a gente pode falar mais lá na frente em genética. Pessoal, é o seguinte, agora que nós revimos tudo e fizemos essa observação bem importante das mitocôndrias e cloroplastos, vamos então resolver as questões do Enem que cobraram tudo isso aí que eu tenho certeza que vai cobrar mais uma vez esse ano.